O que é feito daquele feio que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizeste? Não se foi tanto que o nosso amor viesse a morrer Talvez o outro estejas vivendo em mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor de nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive Pois ao meu lado muito sofreste o meu desejo é que viva melhor Pai com Deus, seja feliz por teu amado Dizendo ainda que nunca houve amor de Deus, seja feliz por teu amado Pai com 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 Deus, seja feliz por teu amado Sexta-feira Franco Neon Sexta-feira Franca e sábado do S. Joaquim da Barça Luiz Carpaço e seu contrato pra caralha ��는 hearts Foi um prazer viu Lupa Marcelino relate Aplausos 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 Aplausos